Quer em copo ou em cone? Pode ser em cone. Obrigado. Para a próxima prova das salmões. Não quero voltar já para o hospital. Os nossos gelatos têm a fama de ser os melhores do país. Vêm indiretamente de Itália e obedecem rigorosamente às normas de higiene e segurança impostas pela comunidade. Isso quer dizer que fecharam a fábrica de Benfica? Consolene, aviso. Este indivíduo não volta a pôr os pés nesta casa. É favor abandonar imediatamente esta casa e não quer voltar a encontrá-lo nas londezas. Belezas. Sem nota de despedimento? A nota de despedimento foi enviada em medido tempo. Justa causa. Não recebi nada. Abandono do serviço sem dizer água vai. Comportamento incorreto com o pessoal e com os clientes. Abuso de confiança. Práticas de michordeiro altamente nocivas, quer para a saúde pública, quer para a reputação da casa. Quer que continue? Meu menino, vais com muita sorte se eu não te fizer a cama. Matei a fome em este desgraçado. Vestio e calceio. Dei-lhe do melhor. Quando me apareceu aqui a primeira vez, coberto de andragos, era de fazer partir o coração. Conduí-me. Mas não se pode ser boa. A paga foi esta. Esgarçou o cu da minha melhor empregada. Uma pobre órfã, de pai e mãe, acabada de chegar das berças, se partou de chorar nos meus braços. E hoje, felizmente, está muito bem na Finlândia, com o engenheiro meu grande amigo, que a deva de uma obra em elias filhas. Boa referiga, Rosarinho. Nadeu-se com uma criança. Coisa deu brado. Uma escandaleira. Chegou aos ouvidos do pai da menina, que era de gancho. E vai este, fez justiça por suas próprias mãos. Chegou-lhe a roupa ao pelo. Abençoado. Só se perderam as que caíram no chão. Se fosse comigo, esganava-te. Abatia-te como se abate um cão raivoso. É um doente. Um pervertido sexual. Até comer gelado sapapa. Não são vocês que me expulsam. Sou eu que vos condeno a ficar.